E esse momento de reflexão é dedicado àquela que foi digna de receber a presença de um anjo de Deus e ser considerada como o próprio anjo lhe disse, bem-aventurada entre todas as mulheres. Aquela que deu uma das maiores provas de amor, que se dedicou em gerar, dar à luz, criar, educar. Aquele que foi, é e será eternamente o Redentor da humanidade, o Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus. Por todas as suas qualidades, seus feitos em favor de seu Filho e da humanidade, se faz jus o título recebido de Santíssima. Rainha dos Céus, Mãe de Jesus e Mãe dos Filhos de Deus aqui na Terra. Por isso que nesses dias que estamos comemorando mais o Natal de Jesus, lhes convidamos para juntos prestarmos a esta santa todo o nosso louvor, adoração e gratidão.